Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Jamila Inemes, sou graduanda em Medicina Veterinária e vamos conversar hoje aí sobre os 10 temperos que eu selecionei pra passar pra vocês que a gente pode usar sim na alimentação natural balanceada dos nossos pets. Vamos entender o que a gente pode usar pra dar aquele incremento, também pra usar na verdade como super alimentos, como complemento aí na alimentação dos nossos pets. Se você sente afinidade com esse tipo de tema, então esse vídeo foi feito pra você. Pessoal, antes de mais nada, se inscreve aqui no canal pra eu saber que vocês estão gostando, deixa o joinha, é assim, é rede social, então o YouTube pra poder indicar o vídeo pra outras pessoas é preciso fazer algumas ações, tá? Então eu espero que vocês realmente me ajudem nesse sentido. Já me perguntaram algumas vezes aqui no canal, eu tenho alguns vídeos de alimentação natural que eu faço aqui em casa, até vou deixar aqui pra vocês os vídeos, mas sempre me perguntam pode colocar tempero, não pode? No vídeo, em alguns eu não coloco, tá? Mas sim, pode colocar. O que você tem que considerar quando for colocar um tempero? Primeiro, o tempero, né? Porque tem temperos que definitivamente não pode ser usado aí na alimentação dos nossos pets. Outra coisa é na hora de você utilizar, você optar por aqueles frescos. Claro, você pode usar desidratado, mas o fresco ele é muito melhor se você puder utilizar, tá? Então vamos lá, a lista dos 10 temperos aí que você pode usar na alimentação natural do seu pet. O primeiro que eu selecionei pra vocês, geralmente tem aí no nosso jardim, né? Eu tenho jardim em casa, eu planto temperinho. E é o alecrim. O alecrim é uma excelente fonte de vitamina E. Ele é bom pra aqueles cães mais idosos, assim, que fica mais chatinho de comer, ele começa a comer menos. Então o alecrim é muito bom pra esse tipo de cachorro. Ele é excelente pro coração. Outro que eu acho que vocês nem imaginam é a canela. Que inclusive eu vou passar aqui receita pra vocês aí de petisco e vai canela aí na receita. Ele é excelente pra cachorro que tem gases. Eu digo isso pra vocês porque eu tenho um cachorro aqui em casa que ele é um pouquinho mais delicado, é o Igor. Então a barriguinha dele sempre tá um pouquinho mais barulhentinha. O coentro também é excelente. É antifúngico, é antibiótico natural. O quarto aí, o quarto temperinho que eu selecionei é a cúrcuma ou a safrão. Ele é muito bom, ele é um anti-tudo, é anti-fúngico, anti-bactéria, ele é anti-inflamatório. Ele é anti-tudo, então ele é excelente pra tá usando. O que você tem que considerar é sempre variar esses temperinhos, né? Não vai por sempre, tudo de uma vez. Mas é bom fazer essa variação no sabor porque é bom pro cachorro, tá? Gengibre, que é o quinto temperinho, ele é um excelente anti-inflamatório. Então você pode usar tudo isso sempre em quantidades pequenas, o suficiente mesmo pra temperar. Assim como a gente usa na nossa alimentação. Vai ter cachorro latindo aqui porque a magrela tá enfesada hoje. O sexto temperinho é o gergelim. Ele é até pra gente, né? Ele é um antioxidante, ele tem vitaminas importantes aí pra gente e pros nossos pets. O sétimo é o hortelã, que é muito bom pra digestão. O oitavo é o manjericão, que ele é bom pro fígado, é bom pra vesícula biliar. O nono é o bendito orégano, que a gente sempre tem em casa. Então ele é um antifúngico muito bom. O décimo, que não poderia faltar, porque é muito utilizado, pelo menos aqui em casa, é a salsinha. E a salsinha tem uma coisa bem interessante, porque é rica em flavonoides. Então ela é excelente pra combater o câncer, é excelente pra evitar o câncer. Então eu realmente recomendo. Agora, com relação àqueles temperinhos que a gente usa em casa, assim, que é muito comum, o sal, a cebola, o alho, isso a gente tem que tomar cuidado. A cebola definitivamente não pode, tá? Eu até tenho um vídeo que eu falo aí sobre isso. O sal, ele é muito bom se você usar corretamente, tá? Não usa o refinado, usa o sal marinho, sal integral, tá? E com relação ao alho, o alho, ele é aquele tipo de tempero que você tem que cuidar no seguinte. Se você der uma quantidade alta, ele é tóxico. Mas se você der numa quantidade pequena, ele é excelente aí pro animal, tá? Ele também é antifúngico, anti-inflamatório. O alho é realmente excelente. E ele é bom pra aumentar a imunidade. Então, como que você pode dar o alho pro seu cachorro? Você pode dar uma lasquinha do alho três vezes na semana. Então, só três vezes na semana. Não é algo também a dar todos os dias, porque é aquela diferença entre o veneno e o remédio, é a dose, tá? Então, cuidado aí com o alho também, mas ele pode ser usado. Eu espero ter realmente ajudado você. Se inscreve aqui no canal, tá? Gente, se vê no próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau.